Música Ai, não tá enxergando nada, é melhor eu pegar meu óculos, irmão Oi, pega meu óculos, tá Obrigada Filho, vai dormir Já tá de noite Agora mãe Eba Olha, você tá feliz? Sim Eu amo dormir Ó, quer ir pra escola? Quero Então tá bom, bota essa brilhava porque a gira vai dormir Te troca, criança Tá bom, mãe Mãe, tá frio Tá bom, então pega sua roupa Vou pegar uma roupa de frio, que vai ser essa aqui Tira tudo, que não pode dormir com nada Então pode dormir com o Tete Tá Música Oi Tô gravando Tô gravando Tentamente tá no gravador de bola, ó Pois é Pois é, cara Aqui o cara ficou noio demais Acompanhou a luta de lei Tô gravando o Tete Filha, boa noite, tá Tá bom, mãe Vou jogar essa música Vou jogar essa música Vou jogar essa música Tô gravando Tinha nada ligado hoje É, pô, é assim Que não, que não, né? E se tu fizer mais um canal Futuramente Que é muito difícil tu ficar só em mim Tô andando em mim Hoje em dia tá com, sei lá Quase um ano que andei no canal do Cama Crianças, oi Vamos ver um filme de terror? Ai, mãe Ai, mãe, eu tenho medo Eu tenho medo também Ah, não precisa ter medo não, mamãe Eu não segura você Meu papai segura sua mão Tá Vou chamar as pessoas É, pô Vai ter filme Errou Tem, tem TV? Tem Pra gente jogar? É, isso mesmo É, mudar de 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 A minha prima é uma chata, ela belifica, ela me narra, a minha prima não sai brincar, a minha prima não sai brincar, chega ela errada, ela tá com o balde, ela me enxerga, ela pode, só faz pra mim marcar. E a gente ainda tá tarde, é verdade. Tchau, gente, tchau. Crianças, eu vou lá um dois mil. Ah, tá bom. A minha prima é uma chata, ela belifica, ela tá... A minha prima não sai brincar. Crianças, boa noite, tá. Isso, não é meu lugar. Filha. Esqueci uma coisa, esqueci uma coisa. Isso não vai te acabar, pô. Esqueci uma coisa, o quê? A minha touca. Tá bom, tira só. Boa noite. Bom dia, muito bom dia. Quando as crianças, os crianças acordem. Bom dia, bom dia. Pô, vai te trocar, porque hoje a gente ainda vai fazer o nosso café. É, vamos tirar. Irmã, desculpe te quebrar do seu óculos. Eu não assisto ele, porque... Ah, sem problema. Tem aqueles caras aí, esquerdão. Eu gosto assim, achando. Eu não sei se tu consegue entender, veja bem. Não tem aquele repórter. Repórter. Pode usar, pode. Ou aquele apresentador que pega a roupa. Vou usar essa roupa, porque ela é minha. A minha prima não sai brincar. A minha prima não sai brincar. Mãe, a gente vai pra escola? Mãe, a gente vai pra escola? É. Vai, crianças. É. Eu com a sua irmã, filha marrom. E eu com a sua irmã, filha, filha loira. Tá. Vamos aqui, pegar as manchinhas. Aqui. Peguei essa lancheira, filha. Aqui, desfoca a comida. A minha prima é uma chata. Ela belica. Ela, ela... Descubri a parte do pão. Frei. Pronto. 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 Pronto, filha, pega. Obrigado, mãe. O meu Deus. A minha prima é uma chata. Ela belisca. Ela molhe. Pegar um pote, filho? Pra colocar aqui. Tá, mãe. Um pote. Um potinho. Um pote. Um pote, pra não puxar saco, entendeu? Peraí. Ai, minha prima. É uma chata. Um pote. ele sempre fala a realidade e eu não te acelhei e ele gosta de passar a realidade sem deixar interferir entendeu logo erradinho logo a outra coisa que ele sabe que ele não me digou obrigado passa só a notícia para frente uma só mochila tá ai vou levar esse lápis ver se esse gosta meu óculos porque com meu óculos eu consegui enxergar eu fiquei linda aí eu vou pegar essa é um cheiro de preguiça peçar um perfume uma que é um pouquinho de perfume quero mas perfume cheiroso né perfume da minha mãe que é muito cheiroso mãe tá chovendo tá não tá bom se levar minha garraça como tiver conceito né pegar meu lápis e eu e mano tu não sabe de nada não sei de nada ué vai olhando o quadro de transmetre tá bom tá o outro que eu tô te falando é esse canal aqui ó o canal pequeno né ele é um milhão de inscritos ainda não eu vou deixar o vídeo desse cara a edição que ele faz segura a gente um vídeo com muita edição ele chama segura o cara entendeu e tu vê o conteúdo que ele faz moleque o vídeo dele é um milhão de inscritos ainda não botei não e aí tem uma chata tá e aí e aí